Você conhece a piada sobre o judeu morrendo em praga? Um judeu está em seu leito de morte e ele diz assim, Minha amada esposa, você está aqui? Ela responde, sim, é claro. Então ele procura seu filho e diz, Meu filho, está aqui? E aí o filho chora e diz, sim. E isso continua, Meu irmão está aqui, o irmão também está lá. E de repente, o velho judeu fica muito, muito furioso e fala, Então quem é que está cuidando da loja?